How are you, pessoas do TikTok? Seus psicopatas. Oi, gente. Hoje eu vim me apresentar. Meu nome é Cris Cunha. Estou há um mês em transição e está um inferno na minha vida. Essa parada de ser trans é até 24 horas. Um inferno. Então, para quem não sabe, seus psicopatas, a Titi é casada, já tem 18 anos, que eu tenho um relacionamento estável. Aliás, me casei. Aliança, não sei onde eu enfiei, mas está por aí. Então, nesse um mês de hormônios, minha vida virou um inferno, porque meu libido está esquisito. Não tem dia que eu estou com muito tesão. Não tem dia que eu estou sem tesão nenhum. E é uma loucura. Meu marido está surtando. Estou a ponto de desabar meu castelo de cristal da Barbie. Mas, essa semana, eu consegui fazer os exames para ver como está andando o meu organismo. Consegui uma psicóloga para amanhã às 11, para ter um acompanhamento. Eu não sei se ela vai me entender, não, porque aqui no interior não tem nenhum caso, assim, louco igual o meu. Nenhuma trans louca, porque aqui são todos gays. Tem umas que queriam até ser... Queria não, né? Acho que elas são trans, mas é aquela situação, né? Família, tradicional, brasileira, interior. Teve até um caso aqui de um rapaz que me detesta, porque eu estou ficando a boneca e ele não. Eu queria ter essa rivalidade também nesse meio, né? Eu estou descobrindo isso agora. A mãe dele falou que se ele se transicionasse, ele seria praticamente eliminado da face da terra, né? Loucura. No meu caso, eu faço 40 anos agora, em dia 19. Já estou com o meu psicológico totalmente retardado, abalado, eliminado. BBB23. Cancelado. Tudo cancelou na minha vida. Esse um ano tem corrido atrás dessa transição. Tinha mandado já algumas coisas para a Fiocruz, para o IED no Rio de Janeiro. E está indo agora, que estão surgindo as oportunidades, e eu vou encarar. Não sei até quando, porque realmente os hormônios mexem muito com a cabeça da gente. Não só com a cabeça, né? Com tudo que está à volta. Então, está tudo desmoronando. Esperar que meu marido me compreenda. Ou não. Esperar que meu marido me compreenda.